Oi, hoje eu queria dar uma dica sobre a nossa anatomia emocional. E essa dica vem por meio de um livro do Stanley Kellerman. Esse livro nos ajudou muito a poder compreender a relação emocional com a relação física, com a relação espiritual, com a relação intelectual. E nesse estudo da anatomia emocional, o começo do livro em si é muito bonito, porque ele é poético. Quando eu comecei a ler esse livro e fazer as relações entre as dimensões da gente, um pouco pra mim aqui foi quando eu saquei a importância da respiração. Pra mim, é muito importante, eu preciso, eu sou uma pessoa muito mental, eu preciso fundamentar. Então, às vezes eu fazia a yoga ou eu fazia a meditação, mas no dia que eu abri esse livro e me fundamentou, aquilo começou a fazer tanto sentido pra mim. E eu fui muito em busca do yoga, mas com muito endosso, o meu mesmo, das minhas pesquisas, não de que estava escrito em algum livro. E eu vou ler sobre a respiração. Respiração significa reespiritualizar, vivificar. A respiração é a experiência palpável de uma ação contínua para nos mantermos ligados ao planeta. A respiração é uma forma especializada de pulsação. O contínuo, para dentro e para fora, constitui os ritmos da respiração. Quando estamos acordados e em pé, a respiração usa mais o peito. Assim, a respiração e o estado desperto caminham juntos. O contínuo, inalação e exalação é como uma onda. Todo esse conhecimento, todo esse trabalho magnífico do Stanley Kellerman, ele ajuda a compreender as nossas quatro dimensões. A nossa dimensão física, interagindo com a nossa dimensão emocional, com a nossa dimensão intelectual e com a nossa dimensão espiritual. Então, o caminho psicológico, ele me ajudou a encontrar o meu processo de individuação e encontrar também um caminho de trabalhar esse processo de individuação de uma forma coletiva. Nesse livro, a gente aprende que o formato da nossa estrutura corporal fala muito da nossa estrutura interna. Então, a gente aprende a ler a forma do nosso corpo. A gente aprende a ler a forma do corpo da nossa família. Então, que padrão impresso é esse? Será que é só um padrão genético? Será que esse padrão genético não influencia na medida em que eu reproduzo o comportamento, onde aquelas emoções são como um fio condutor? E na medida em que eu tomo consciência disso, eu não posso, por meio de uma postura, mudar um comportamento e procurar uma vida mais saudável, mais integrada para mim? Então, isso foi uma grande descoberta, né? Essa anatomia emocional e perceber que tem forma, que a emoção tem forma. Assim como o pensamento também tem forma, assim como o nosso corpo físico tem forma e é o resultado da interação de todas essas dimensões, a forma do corpo. O corpo inteiro é um tubo que pulsa em ondas de expansão e contração na respiração. Se esse tubo não for flexível, com um amplo espectro de motilidade, ficamos limitados, tanto em termos das ações que podemos perseguir, quanto dos sentimentos que permitimos que emerjam. A riqueza do nosso pensamento e de nossa imaginação é afetada. São estados de espírito. A riqueza do nosso pensamento e de nossa imaginação é afetada.